Dá pra resolver. Mas hoje a Motu ainda importa e só envasa no Brasil ou é fabricado hoje aqui? Os dois, na verdade. A gente não tem nada envasado. Ou é importado 100% ou é produzido 100%. Só que assim, a produção 100% ela tem uma tecnologia francesa. Ela tem que seguir um padrão, óbvio. Uma vez que você criou um produto e ele tem uma chancela de uma marca como essa, não tem como ele não ter a chancela do francês. Eu diria que seria um pouco pior. Que eu acho que ele vai ficar mais em cima pra você não cagar a marca dele. Basicamente é isso. Quando é desenhada a opção de ter um produto aqui, é todo feito o estudo do que a gente tem aqui de básicos, aditivos, etc. Formula o produto. A gente tem uma química na estrutura da Motu que ajuda a formular tudo isso daqui. Envia pra França e fala, França, essa aqui é a formulação. E aí os caras lá vão falar, beleza ou não, beleza. Por que que Motu é tão bom assim? Que até quando a gente fala, algumas pessoas não sabem. A gente não é uma petroleira. A gente é uma formuladora. Os caras acham que a Motu é um navio petroleiro. Então assim, a gente não tem obrigação de formar nada. A gente compra básicos de todo mundo, da Petrona. De quem produzir básicos, a gente compra. A gente compra tudo ali, faz as fórmulas e o produto tá pronto. Você põe seu pacote de aditivo e é o que forma o seu ódio. É igual, a gente compra básicos de todo mundo, pega as fórmulas que precisa e produz o negócio. Só que aí você tem sua receita. Exato. Então assim, o produto nacional é tão bom quanto o produto importado. Certo. Ele tem que ser. Ele tem que ser, exatamente. E assim, ele vem com as especificações para atender o mercado brasileiro. Você acha que lá fora tem CG? Não tem. Então assim, como que o francês vai criar um produto para usar uma CG aqui no Brasil? Não há aí. E outras condições, né? Combustível, tipo uma contaminação. O calor, enfim. O calor, né? O nosso asfalto é terrível. Você tem várias condições aqui no Brasil que lá fora não existem. Se ele trazer um pneu que é feito para a China lá, não vai servir aqui, provavelmente. Então assim, o produto nacional, ele não é ruim. Ele é um produto bom. A diferença, a galera, tem esse preconceito. Ah, não. Se é nacional, eu não vou usar. Exato. E pelo contrário, assim, o nacional, ele tem várias vantagens. Você tem disponibilidade 100%, porque você produz aqui, você consegue controlar o quanto você produz. Você tem custo, você tem logística. E aí o de fora ele vem, o de fora é muito bom, ele é muito bom. Ele tem um pacote de aditivos que aqui, às vezes, não chega. Mas ele vem com o custo de um produto importado. Você paga por isso. Exato. Você paga por isso.